Jawao, como você se torna a este Giro e o seu 6º lugar no GC? Hoje o TT, você fez muito bem, pode dizer algo sobre o TT? O controle relógio era longo, 30km por ano, não me favorecia a 100%, mas sabia que consegui ganhar em lugares geral. No final foi a data que conseguia para tentar subir ao máximo. Consegui subir 2 lugares, quase 3 por milésimos, mas no final foi positivo e podemos estar felizes. A última pergunta, os fãs portugueses, você tem muitos fãs portugueses, quer dizer algo a eles? Sim, quero dizer muito obrigado a todos, são todos essenciais no meu desempenho também. E todo o apoio que me dão, quer em redes sociais, quer na estrada, principalmente estes últimos dias, incrível. Desde que essas são os momentos bons e os momentos maus, espero que vocês estejam sempre lá. E daqui para a frente, vou dar sempre uma melhor. Obrigado João. Obrigado. Obrigado João. Obrigado João. Obrigado.